Situação, você tem que ligar para uma pessoa e você está aprendendo o português. Ou você tem que receber uma ligação, mas você não sabe muito bem como responder as perguntas ou como falar o básico pelo telefone. Nesse vídeo, você vai aprender o básico no telefone, ok? Com algumas expressões também. Começando aqui, né? Antes, você pode falar que vai ligar para alguém, ok? Você vai falar, eu vou fazer uma chamada. É mais comum você falar que vai fazer uma ligação, ok? Eu tenho que fazer uma chamada... Ou seja, dê preferência para as palavras que são diferentes do espanhol. Não está errado falar que eu tenho que fazer uma chamada. Eu tenho uma chamada para você. Tenho uma chamada para você. Mas geralmente, as pessoas falam que tem uma ligação. Então eu vou ligar para Daniel, vou ligar para Marcos. Ele está esperando a minha ligação. Eu também posso falar mais informal, soa muito mais brasileiro, dá uma ligada. Ei, dá uma ligada aí para fulano, para ver se ele vai vir. Dá uma ligada para ele, dá uma ligada, liga para ele. Dá uma ligada, ok? Aí eu estou ligando e... E ninguém atende, ninguém atende. E eu falo, caramba, só faz chamar. Só faz chamar e ninguém atende. Só faz chamar. Ou eu tiro o telefone do gancho. É antigo, viu? Quem é que tira o telefone do gancho em casa hoje? Quem é que tem telefone fixo? É tudo no celular. Mas no caso que você tira do gancho e não tem linha, ok? Está sem linha, está sem sinal. Está mudo. Aí você liga, mas dá o ocupado. Está dando o ocupado. Porque eu liguei para ele, mas está dando o ocupado. Já faz 15 minutos que eu estou tentando ligar, mas sempre dá o ocupado. Ou a outra que eu ligo para a minha amiga, quando ela atende, começa a falar, passa uns 5 segundos e a ligação começa a chiar. Começa a dar interferência. Começa a fazer um barulho estranho, né? Chiar, o verbo chiar é esse... esse barulho. Então blá, 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 blá... E de repente... Ei, está chiando a ligação. Está com problema, a ligação está ruim. Eu não estou entendendo nada. Agora que a gente está durante a ligação, você pode atender, né? E você fala oi, ou você fala pois não, quando você atende, né? Atendi, oi. Ou, pois não. Ou, sim. Ou, a la ordem, Colômbia. Aí a pessoa explica o que está precisando, ah, é que eu estou ligando para falar com o doutor fulano, para fazer tal coisa, e eu pergunto quem gostaria, em outras palavras, qual é o seu nome, quem gostaria, quem gostaria o quê? Quem gostaria de falar com o doutor. Ah, é Felipe. Ah, ok, senhor Felipe. Só um momento, só um momento. Se você não entender, você pode falar oi, oi, como a, que, oi, oi. Ou, como, ou também falar, não entendi, desculpa. Poderia repetir, agora que você já entendeu o que a pessoa quer, você vai procurar a solução. Então você pede para essa pessoa aguardar. E para aguardar, você pode falar só um instante, só um minuto, só um minutinho. Nesse caso que alguém está ligando para mim, para falar com o meu chefe, alguma coisa, eu posso falar que o chefe está, ok? Eu vou transferir a ligação. O ramal é tal, ramal 10, ramal é a conexão, ok? Ramal número 5, bom. E se você já sabe o número do ramal, digite-o, né? Ou seja, digite o número do ramal, para você ir direto na sala da pessoa que você quer falar. E se a pessoa não estiver, você fala que, senhora, no momento, ele não se encontra. Ou ele deu uma saídinha. Ele deu uma saída também, ou deu uma saídinha. Ou seja, deu uma saída, é algo que pode demorar muito. Mas quando você fala, deu uma saídinha, pode ser algo que é rápido. Ele saiu, mas volta logo. Eu posso falar também que a pessoa está fora, né? Ou seja, deu uma saída, mas não do local, da empresa como tal, saiu do escritório. Mas se essa pessoa saiu da empresa, ou seja, está resolvendo alguma coisa no centro da cidade, você pode falar que ele está na rua. É mais informal, ok? Então, não, fulano está na rua, ele está resolvendo tal coisa. Ele saiu, ele está na rua. Posso anotar algum recado? Gostaria de deixar algum recado? Ah, sim, eu poderia anotar um recado para ligar para tal pessoa. Ah, ok. Então você vai lá e anota o recado. E finalizando a ligação, você pode falar tchau. Mais comum, né? Você pode falar muito obrigado, muito obrigada pela ligação. Pode responder também não tem de quê, disponha. Moça, muito obrigada. Ou seja, uma mulher falando com uma mulher. Muito obrigada por tudo. E eu falo disponha, não tem de quê. E você finaliza com até mais, até logo. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, tchau, tchau. Basicamente é isso aí. Para falar no telefone, geralmente você vai usar esse vocabulário, ok? Uma parte mais básica. E agora, a parte extra para vocês, ok? Isso sim é mais avançado. Quando eu estou ligando para alguém, eu combinei, né? A gente combinou que hoje, às oito da noite, iria se encontrar em tal lugar. E eu cheguei nesse local e essa pessoa não chegou. E eu estou esperando, esperando. E eu, caramba, essa pessoa não aparece. Oito e quinze, oito e vinte, oito e trinta. E eu começo a ligar, começo a mandar mensagem. Ligo outra vez, mas não atende. Nunca atende. Dá o celular, está desligado. Aí eu falo o quê? Caramba, eu acho que eu levei um bolo. Levar um bolo é quando alguém promete se encontrar com você e desaparece. Simplesmente deixa você aí esperando a vida inteira. A outra, que você pode estar esperando muito tempo, mas a pessoa apareceu, seria levar um chá de cadeira, ok? Quando você leva um chá de cadeira, pode ser que a pessoa veio, a pessoa apareceu, sendo que demorou muito. E você levou um chá de cadeira. Caramba, toda vez que a gente combina alguma coisa, você me deixa aqui levando chá de cadeira, esperando. Deixo aí vocês com mais conteúdo em português, como sempre. E a missão é muito simples, né? Praticar, se expor, conhecer pessoas, se divertir através do idioma. Vocês têm que aprender o idioma com um sorriso na cara. Não tem que estar escutando, vendo vídeos, estudando com aquela cara de angústia, tipo... Ah, não estou entendendo, que coisa tão complicada, não sei o que é isso. Não. Assim, atento. Ah, caramba, eu não conhecia tal coisa. Ah, estou aprendendo e tal. Isso muda tudo, entendeu? Você vai aprender muito mais rápido dessa forma. Então um grande abraço e a gente se vê. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho